A Praça, que era aqui na Deveza, abalou, foi-se embora, o Vendaval, tudo. Os tragos eram tremendos, num diâmetro, vai lá entre o bairro da Horta d'Alva e o cepé da colina do castelo. Foi uma bomba, é logo a minha expressão, foi uma bomba, isto é a guerra, deitaram para aqui uma bomba, já morremos para aqui todos. Então o vento leva-me de encontro ao passeio do outro lado, quase em frente onde hoje é o centro médico, e eu caí. Ao ter caído, caí e bati com a perna naquele aro que envolve as árvores, que ainda eram de pequena dimensão, e na altura parti a perna, mas na altura não percebia nada disso. Mário Pissarra foi um dos 220 feridos que o tornado de 1954 deixou, depois de uma passagem breve, mas destruidora pela cidade de Cachalbranco. O seu nome consta da lista oficial da PSP, que vem agora a público. O liceu, onde estudava, foi um dos cenários mais negros daquele dia. Mas entretanto eu levantei-me, nunca larguei a pasta dos livros, levantei-me e dirigi-me para o colégio e passei por cima de vários fios, de vários ramos e tudo mais, e cheguei às traseiras, onde hoje é o Palácio da Justiça, que aí era o mercado municipal, era a praça antiga. Os alunos que tinham aulas no ensino liceal, mas particulares no colégio, que sabia que havia muitos alunos que vinham do liceu, vieram ao nosso encontro para ver o que é que tinha acontecido. Há um que me pega ao colo, que me viu a chorar e que me viu a cochear, pega em mim ao colo e leva-me para o colégio. Claro, quando cheguei ao colégio, aquilo verificaram, foram mover a perna e eu tive que ser hospitalizado. Portanto, fui para o hospital, onde realmente fui tratado e felizmente fui bem tratado, porque nunca me deu o grande problema essa situação desse acidente. Embora a marca tenha ficado. A marca ficou e está cá a cicatriz e está cá a marca. Lembro-me da chegada do meu pai a casa esmaforido. Ele, que trabalhava ali, em frente aos antigos correios, saiu às 13 horas, o tornado tinha sido às 12h50. Aqui não tinha acontecido nada, uma rabanada de vento, nada significativo. Que é normal nesta situação. Exatamente, nada bem. E seguiu por esta rua, chegou junto ao edifício do Banco de Portugal e começou a ver aquela zona do Passeio Verde completamente desventrada. Foi a correr para casa, a minha irmã, uma das minhas irmãs estava no liceu. Eu teria aulas à tarde, era o primeiro dia da municidade portuguesa, era um sábado. E lá vais-me a furir para o liceu e encontro a minha irmã e trouxe-me. Os tragos eram tremendos. Num diâmetro, vai lá entre o bairro da Horta de Alva e o cepé da colina do castelo. Daquele dia, lembro-me que a praça, que era aqui na Devesa, abalou, foi-se embora. O Vendaval veio tudo. E lembro-me de uma menina à saída da escola do liceu, que veio nos ars e foi a morrer ao Banco de Portugal. E as ambulâncias para trás e para a frente, a levar feridos, muita gente ferida e assim muita gente... Não assistiu mesmo ao tornado? Não, eu não assisti porque escondi-me. Daquele dia ficaram testemunhos, mas também alguns mitos, a começar pela caracterização do fenómeno. O tofão, que na realidade não o foi, jurou o primeiro debate. Lembro-me da polémica que surgiu justamente na Reconquista e também num semanário bem abaixo que existia na altura, da polémica que existiam entre professores do liceu, professores de ciências naturais, foram o doutor Francisco Morcella, a doutora Luzina Barroso de Físico-Químicas e outras pessoas que intervieram na discussão sobre a caracterização do fenómeno. Havia quem levantasse tromba, tromba de água, mas tromba de água é um tornado no mar, mas aproximava-se mais. Quando o tornado abandona o mar, passa a ser... deixa de ser tromba de água para ser tornado. Foi uma discussão interessante que eu encontrei refletida nos jornais e que a cidade era um pouco instruída, poucas pessoas estudavam e portanto não podiam dar corpo à verdadeira definição das coisas. As moras de 6 de novembro de 1954 foram reunidas pela Junta de Freguesia numa exposição na Casa do Arco do Bispo. Temos um acervo bastante grande, desde fotografias, desde registro oficial da polícia com todas as pessoas que foram vítimas naquele tornado e alguns textos de jornais e portanto há um conjunto de informação que nós vamos procurar sistematizar, apresentar e disponibilizar ao público que queira ver, porventura também às escolas. 60 anos depois, fica a interrogação, é possível prever uma catástrofe como a de 1954? Temos hoje alguma capacidade de vigiar o desenvolvimento de supercélulas convectivas nebulosas com um avanço de 3 horas. Essas supercélulas têm boa probabilidade de gerar tornadoes. Com uma hora de antecedência podemos comunicar um elevado grau de probabilidade de ocorrer, numa zona determinada, de ocorrer um tornado. É o máximo que podemos fazer até o momento. Próximo sucesso. Próximo sucesso. Por favor. Próximo sucesso. Próximo sucesso. Obrigado.